Música 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 Olá pessoal Então e que tal? Olha vamos aí fazer aí uma entrevista que já não fazemos aí há uns tempos Vamos fazer uma entrevista com um craque do ciclismo português, tem 25 anos tem feito uma carreira passo a passo, pouco a pouco deu muito nas vistas este ano na volta a Espanha, terminou 17º em geral, entre os melhores do mundo e o nome dele é Ruben Guerreiro como vocês viram o dia está assim um bocado chuvoso portanto é bem provável que vá para apanhar uma bela de uma molha além de uma dor de pernas para ir andar com ele Bora lá! Música 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 Então Ruben, como é que é? Estás aí, acabaste as férias agora, ao fim de uma semana já achá-me sempre um pouco de cicliste outra vez. Olha, quanto pesa é que ganhaste nas férias? Ganhei 5 quilos! Tu nas férias deixas mesmo de andar de bicicleta? Passo só uma vez por semana, faço uma volta que está de BTC ou assim. Estive 4 semanas a fazer essa vida, comer muito e descansar muito que era preciso. Comer muito! Sabes andar devagar também não? Não, é o melhor, a melhor parte é devagar. Gostas mais de treinos a puxar ou aqueles que é para ir assim nas calminhas, livres? Sem sal e pimenta nada disto não é graça não é? Gostas mais de coisas que tens de cumprir séries ou aqueles que são livres? Depende das sensações e tu me acorda. Gosto de passar o dia a treinar bem e a desfrutar da bicicleta mas também gosto muito dos treinos tranquilos, os passeios aos cafés também são precisos. Isso é o que pá? Não me desumei, anda cá. Estava a olhar sincero para ti porque já estou farto de dar a bicicleta contigo. Tu porquê? Fizemos duas horinhas e pouco pela serra. Não, eu estou pesado, pouco pela serra. Estás em forma. Eu sofro a subir, sofro a descer. Não, estás em forma. Eu queria fazer um videozinho assim com ele a descer e tal, de repente ele começou a ir embora e ir embora. A estrada está molhada mas eu vou curvar assim e curvar assim e eu sempre com medo de elas sair debaixo dos pés. Vamos falar aqui só um bocadinho que é para te dizer a tua vida? Vamos. Vamos. Vai para lá. Tá bom. Obrigado pessoal. Sábado faça quatro horas também. Sábado? Posso pedir o teu número aí lá? Pode. E depois um dia telefonte a gente vai entrar a fazer uma seminha. Vai, tchau. Vai, falou. Bem pessoal, já estivemos aqui a andar uma voltinha de bicicleta aqui com o Ruben Guerreiro. Acho que não há secretos com vocês. Ruben Guerreiro, ultimamente um dos ciclistas portugueses, aí é mais de saco no Arturo. Principalmente este ano na volta à Espanha onde finalizou o 17º e quase, quase andou ali uma ou duas etapas ali quase, quase, quase a ganhar. Tu tens a noção que há centenas de milhares de pessoas aqui em Portugal quando tu estás ali a discutir uma etapa que costumam a saltar do sofá. Vai, 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 vai Ruben, vai, vai, vai. Tens a essa noção? Não, por acaso não penso muito nisso. Recebo as mensagens que agradeço imenso das pessoas por causa desses feitos, mas não tenho a noção de quantas pessoas estão a ver. Eu vou-te dizer uma coisa, é assim, há atletas que quando atingem um certo nível mexem muito com, e principalmente nós de Portugal que somos um país assim, se calhar, não tão predominante no ciclismo lá fora, etc. Os amantes de ciclismo aqui, quando apanhou esse tipo de situações, vou-te dizer que é um motivo de orgulho do cara. Graças de um ao outro, vocês, tu e os outros, não é? Temos mais a falta de portugueses a esse nível, vocês fazem um ganho mesmo de viver a sério. Não, agradeço imenso e acho que é uma responsabilidade nossa também, já que estamos a este nível de, não pensarmos só em nós e também, pensarmos também em toda a gente e todos os portugueses, porque também é uma fonte de energia e especialmente quando faço uma corrida em Portugal, sinto essa força, motiva-me bastante. Resumo um bocadinho o teu percurso até chegares ao ouro retorno. Começaste no VTT? Sim. Foi onde nós nos conhecemos? Contigo, exatamente. A primeira equipa de VTT foi, tivemos nós, tivemos algumas aventuras. Eu tinha 30 anos, tu minhas 14. 14, exatamente. Tinha mais dois colegas, o Castelo e o Fabio Torres. O Fabio Torres, grande atleta também. Grandes atletas, grandes amigos, grandes pessoas e... Senhoras e senhores, vejam, o desempenho dos atletas da seguida para aula. Este tempo continua, não é? Aqui forte, não é? Este campo, com os gastos da casa. O resto da equipa encontra-se neste campo. Está um pouco lastimável, no mínimo, não é? Podemos dizer. E pronto, é este o rescaldo. E depois passei para o ciclismo de estrada em júnior, primeiro ano, no Mate Xeriques. Depois passei o sublimano para Alcobaça, tive muitos bons resultados, campeão nacional. Depois passei para o 23 para a equipa de Santa Maria da Feira, com o Manuel Correia. Dois anos, tive, outra vez, bons resultados. Fiz corridas pela seleção. Ganhei a volta a Portugal do Futuro e caputou-me por uma oportunidade lá fora. Passei a uma equipa continental, sub-23. Achas que essa volta a Portugal é que fez, do Futuro, é que fez um pouco ali a diferença? Tu passaves de bola para esse nível? Sim, os resultados desse ano já eram muito bons também. E, sem dúvida, o Manuel Correia foi uma das pessoas mais importantes que tive, que ajudou-me bastante a crescer, pessoal e ciclista. E foi, sem dúvida, um grande passo. E ganhei a volta a Portugal do Futuro, ajudou-me bastante. E a volta à França do Futuro também, completei-me os 15 primeiros. Ajudou-me a passar para essa equipa das meias do mundo. Sub-23 que era a Axel, pelo Axel Merckx. Estive lá dois anos. Tive bons resultados também e depois passei para o Arturo. Já vou com o meu quarto ano. Quando tu passas de um nível pro continental para o Arturo, sente-se muito a diferença? Sim, sente-se muita diferença em termos de números de dias de por corrida e de... E em termos de andamentos? Do nível também de competitivo. Sim, do nível competitivo e andamentos. Sente-se só ou não? Porque a distância passa a mais 40 quilómetros. Sem falar daquelas grandes clássicas como a Allianz, que isso é mais 100 ou 80, por exemplo. E há aí uma... a diferença de correr 4 horas ou 3 horas e meia e passar a correr 5 e 6. Ou seja... Para nós, para os jovens, é a diferença de estarmos a disputar uma corrida até os 150 quilómetros e estarmos a disputar uma corrida, tac-a-tac, com esses tais ciclistas veteranos e mais experientes até os 260 quilómetros. E eles já batidos e habituados e vocês? Claro, claro. E isso requer uns anos de experiência e adaptação. Há quem se adapte mais rápido, mas para outros... Há quem nunca se afirme, mas essa é a maior diferença, é a distância e o nível competitivo. Olha, tu estás agora no final das tuas férias, não é? Ou já acabaste as férias? Acabei as férias, digamos assim. Infelizmente. Infelizmente. Tu nas férias largas mesmo a bicicleta ou vais dando umas voltinhas ou como é que fazes? Sim, se for para fora, pronto, estou no máximo para fora do país, estou uma semana sem bicicleta, mas enquanto estou em casa passo 4 ou 5 semanas com uma ou duas voltas de bicicleta, BTT com os amigos, ou fim de semana, ou assim. Ok. Mas tem que se dar o descanso ao corpo e são 4 ou 5 semanas que há pouca atividade física. E ganhaste um peso assim, não é? Sim, é normal. Também é uma altura para desfrutar um bocado da comida, porque estamos... Quantos quilos é que já ganhamos? Nota-se mais em termos de alta competição. Eu já ganhei entre 4 ou 5. Normal. É normal e para o inverno até são aconselhados, porque de verão e durante a época estamos tão magros, estamos com o sistema imunitário muito mais baixo e é melhor estar assim para combater o inverno rigoroso e para não haver desculpas para treinar a chuva. A gordurinha está para o frio. Exatamente, Marano. Estás a falar bem. Então e tu és goloso? Gostas de comer tudo um pouco? Consideras-te um gás assim goloso ou...? Sim, eu gosto bastante de comer. Tudo um pouco? Goloso muito. Tens ali de pegões? Gostas do petisquinho ou não? Do vinho também. Nasci quase no meio de madeira. Gosto muito de vinho. Nasci quase no meio de madeira. É verdade. E então agora nas férias tu... Mas o que és gosto de alimentação sonável? Sim, mas por exemplo, agora nas férias o que é que tu aproveitas? Qual é assim aquela comidinha que tu dizes assim, agora que estou de férias vou aproveitar mesmo para comer disto ou para fazer daquilo... Marisco. 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 E vinhaça. E vinhaça também. Alguma. Mas no resto da temporada um copinho de vez em quando vai? Sim, faz bem. Faz. Mas agora quando tiveste férias era para aí uma garrafinha. Uma garrafinha. Não, mas... Como na altura tive férias experimento tudo um pouco. Ok, ok. E agora que já entraste na pré época digamos assim, o que é que muda na alimentação? Quando vocês, quando tu estás naquela fase de agora começar a perder alguns carinhos, quais são os cuidados ou o que é que... Que cuidados é que tu tens ao fim e ao cabo? Nós costumamos dizer que só metemos o que é preciso. Isto, a alimentação passa a ser o combustível. Não vamos ajustar o depósito mais do que ele pode porque senão não o gastamos. E então basicamente isto é muito simples. Se tiver um treino grande, meto mais hidratos, consumo mais hidratos. Se tiver um treino de recuperação uma hora e meia, como mais... Tento tirar os hidratos e mais à base de um peixe ou salada e mais proteína e pronto. E por exemplo, como os hidratos à noite também ou às vezes quando queres, ou seja, na fase de perderes peso... Cortas os hidratos à noite ou como é fácil? Sim, corto pouco. Cortar completamente os hidratos também não, mas muito poucos hidratos, pouco consumo. À noite? Sim, e durante o dia também. Ah é? Nos dias que, por exemplo, tenho dois dias de uma hora e meia, uma hora de baixa intensidade, corto quase completamente os hidratos. Ok? E lá está, os doces, os açúcares... Pois. E depois se não se cortas nos hidratos, um gajo nas tardes sofre porque falta ali um bocadinho... Claro, mas isso também, lá está, é para alturas que tens pouca intensidade. Intensidade, ok. E pouco treino. Então, depois quando passas àquela fase de treino em que já metes um pouco mais de intensidade... Já tens de usar para combustível. Para combustível. Hidratos. Tens de meter hidratos para ter energia, digamos. Opa, mas tu te a perguntar estas coisas porque isto é, nós os amadores, digamos assim, vocês, digamos que vocês são um modelo. Então isto é tipo, aquele tipo de coisas que a gente gosta de saber. É, a gente, eu faço isto já há uns anos e já é retina. Ok, ok, ok. Olha, tu este tempo tiveste uma queda, até trabalhou aí um pouco a época. Não foi? Foi em corrente que eu já não lembro? Criterio do Finet. Foi no Finet. Exatamente, exatamente. Tiveste em uma queda, como é que foi a tua queda? Foi, foi muito simples. Parti uma clavícula. Parti uma clavícula. Parti uma clavícula. Um bocado depressa. Foi muito simples. Eu vinha, eu tinha trabalhado, tinha ajudado a equipa. Deixei uns colegas para lançar o sprint, o sprint a 6km da meta. E depois quando abre a 60h, tento... Quando dá-me ser bom, quando dá-me ser bom. 50, 60h que é normal. 50, 60h normal. Não, mas isso não era o meu trabalho. Para aquelas características, eu até fiz durante pouco tempo. Fiz 500 metros ou... Deixei os meus colegas na frente, pronto. E abriste? Nem costumo fazer esse tipo de trabalho. E depois abri para o lado esquerdo. E do lado esquerdo do pelotão. E o pessoal... É uma corrida já com bastante stress, apesar de não voltar à França. Ok. E levei um toque. Levei um toque e caí desemparado. Quem é que deu o toque? Foi o nosso amigo Frume. Não, por acaso... Foi o Frume que deu o toque? Ele teve esse cuidado. Foi... Foi de sem querer. Ele nem viu nenhum ciclista. Sentiu o toque. E depois... No fim da etapa ele... Teve esse cuidado de ver como é que estava. E... Ele foi lá para dar conta contigo? E até disse... Mandou uma mensagem. E... Por acaso até a pedir desculpas. Eu... Mas mandou uma... Eu disse que as coisas acontecem. E que teve esse cuidado por agora as colegas meus de equipa. A dizer como tinha... Mandando ao chão e... É um gentleman. É sim senhor. E essas coisas acontecem. Ok. Mas ele tipo lá no pelotão ele é visto mesmo assim? É... É respeitado. E é um gajo que respeita os outros também. Sim, sim, sim. Um gajo nem é campeão. Somos aspectos, não é? É verdade. É verdade. Nesse aspecto ele dá o exame. É? Ok. Portanto, Frume. Para a próxima vez manda-os os voos para a verdade. A gente depois a gente conversa. Eu arranjo mais uns manos. Vamos ter contigo. Olha e depois tiveste essa queda e depois tiveste que recuperar um bocadinho à pressa. Porque tu já sabias que ias mesmo lá à volta à Espanha. Sabia? E essa cada semana a gente atrapalharam ali a preparação? Normalmente eu fazia a volta à França. Ias fazer a volta à França? E eu estava confirmado na volta à França. E você é porque tu fazia Dauphiné? Exato. Eu fazia Dauphiné e a volta à França. E depois por causa disso? E assim eu também recuperei muito rápido. Eu ao fim de três dias já estava a fazer rolos. Ao fim de três dias? Foi uma recuperação muito rápida. Fui bem operado e tive essa sorte. E ao fim de três dias, ao fim de uma semana estava na estrada já. Desculpa, vou estar aqui a olhar porque tenho que ir ver na minha cálula. Mas podes ir falando. Está bem? Estás à vontade. Não, mas depois a recuperação foi muito fácil e a forma nessa altura também já era boa quando parti a clavícula no Dauphiné. Ok. Mas estava para andar à volta à França. E depois foi só continuar a treinar. Fiz mais umas corridas na Pélgica e encatei na volta à França. 1